O abraço amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil, um abraço especial aos cariocas. Hoje também acompanham na faixa nobre do esporte direto do estádio Caio Martins aqui em Niterói. Estão aí as imagens pra você. É a Bandeirantes ao vivo no Campeonato Carioca, oitava rodada do segundo turno valendo a Copa Rio. Um grande jogo pra você, Flamengo e São Cristóvão pelos aspectos que cercam a partida, né? O Flamengo precisa vencer para chegar à liderança isolada da competição de 91 e empatar com o bota na Copa Rio. É pouco ou você quer mais? Boa noite, Tata. Boa noite, Marcosório. Boa noite, meus amigos da Rede Bandeirantes. Se o Flamengo ganha, vai a 31 no geral e aí assume a liderança. E pode ficar empatado com o Botafogo também na Copa Rio. E daí, Gaúcho, tem gol hoje? É, tem que ter, né? O Bebeto Aldeira me passaram na tijaria e o Flamengo tem a chance de ficar na liderança e na pontuação geral ficar isolado. Nós não podemos perder essa oportunidade, eu principalmente, pra fazer os gols que o Flamengo precisa. Muito obrigado, Gaúcho. O Flamengo escalado com Gilmar, Charles 2, Júnior Baiano 3, Wilson Gotardo 4 e Pia 6, Júnior 5 e Demar 8. Marcelinho 10 e 11, Paulo Nunes 7 e Gaúcho 9. O técnico é Carlinhos. A equipe do São Cristóvão com apenas uma vitória no Campeonato Carioca tem Flávio no gol. Uma alteração na escalação que você tá vendo aí na sua tela. O Cadu é o lateral direito número 8, Guru 3, Mauro 4 e Anderson 6. Marcão 5, o Tino, que era lateral direito, vai jogar de meia com a camisa número 2 e o Sandro número 10. Paulo Andrade 7, Ronaldinho 9 e Gilson 11. O técnico é o simpático Jairzinho. Jorge dos Santos, Travassos a pita. Raimundo Rodrigues e Walter Ferreira, os seus auxiliares. Muito bem, tá tudo pronto aí. Daqui a pouquinho o Tata vai me fazer a gentileza de repetir a numeração do São Cricri mais cadenciadamente, né? Pra que o Gerson e eu possamos aqui anotar as alterações da numeração da equipe do São Cristóvão. Veja, o Flamengo está aí à sua direita, à esquerda todo de branco com seu uniforme tradicional. O São Cristóvão, tá valendo, tá rolando pra você. Copa Rio na faixa nobre do esporte da Rede Bandeirantes. Então, Tata, por favor, vamos repetir com calma a numeração do São Cristóvão. Que é exatamente a mesma que você tinha, Marco Antônio. Apenas uma inversão. O Tino, que estava na escalação, não sua, como minha e como o telespectador de lateral direito, joga no meio de campo apesar de ter a camisa número 2. Sim. E o Cadu, apesar de estar com a camisa número 8, vai jogar de lateral direito. Apenas uma mudança da figura número 8 na lateral direita e o número 2 no meio de campo. Ah, bom. As camisas são corretas, só a posição no gramado tática dos jogadores que se alterou, não é? Exatamente. Ah, bom. O Jairzinho quis ludibriar o Carlinhos, técnico do Flamengo. Estamos em casa, então. Primeiros movimentos, a gente já introduz o Gerson Canhotinha. É o comentário tricampeão aqui na Bandeirantes. Gerson, essa responsabilidade de vencer vai inibir o São Cristóvão, vai atrapalhar o Flamengo? Como é que você vê esse aspecto? Olha, eu acho que... Muito boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Tata. Boa noite, amigos. Eu acho que não altera em nada a formação do Flamengo. Deve alterar a formação do time do São Cristóvão. Porque, naturalmente, o Jairzinho deve ter treinado durante a semana. Deve, não. Treinou durante a semana. Exatamente. O posicionamento desses jogadores para matar as principais jogadas do time do Flamengo. Nós temos aí, por exemplo, o Gilson, número 11. Ele joga aqui pelo lado direito, bloqueando a passagem do Piar. Quer dizer, cada um jogador do São Cristóvão tem um determinado jogador do Flamengo que ele tem que acompanhar. Eu não sei se isso é válido ou até onde isso é válido. Vamos saber daqui a uns 10 minutos. Porque, por enquanto, o time do Flamengo é o mesmo, a formação é a mesma. Até que o São Cristóvão também tem que correr atrás. Porque ele tem que sair desse suporco que ele está. E o Flamengo, você já disse tudo, Marco Antônio, ele tem aí, brincando nessa partida, o artilheiro, ou tentando chegar à artilharia, o Gaúcho. E ele tem o posicionamento dele na tabela que ele tem que correr atrás por causa dos outros que estão nos seus calcanharos. Vamos conferir. A galera do Mengo está aqui, no estádio Caio Martins. Veja a chegada do Flamengo ali com o lateral direito. Charles, boa abertura pela ponta. Está lá o garoto, Paulo Nunes. Já não estava valendo mais nada, está marcado o impedimento. Do número 7, da equipe da Gávea, o clube de regatas do Flamengo. Quem assistiu, semana passada, a Flamengo e Fluminense pela Rede Bandeirantes, se lembra de que o Júnior Baiano foi expulso naquela jogada com o Renato. Porém, durante a semana foi julgado, absolvido e por isso mesmo está aí na zaga central do Flamengo. Muito bem, você sabe que de segunda a sábado, sempre às 20 horas, na Paixa Nobre do Esporte, um grande espetáculo para o amigo da Rede Bandeirantes. Hoje, Flamengo e São Cristóvão pela Copa Rio. Olha o Flamengo chegando, não vai dar em nada. Está seguro ali o quarto zagueiro Mauro, tranquilizando para o arqueiro Flávio do São Cristóvão. Amanhã, na Paixa Nobre, seria o dia do Campeonato Espanhol. Mas, realmente, por problemas de geração, não poderemos mostrar o Burgos com o Real Madrid. Mas, no lugar deste espetáculo, um grande show, o basquete da NBA, com o Portland, o Blazers e o Minnesota, da Liga Profissional dos Estados Unidos. Amanhã, na Paixa Nobre do Esporte, às 20 horas. A gente pede desculpas àqueles que estavam aguardando o Campeonato Espanhol, né, Burgos, Real, mas tivemos, realmente, problemas com a geração deste jogo. Mas a substituição também é preciosa, né, o basquete profissional, o eletrizante basquete profissional norte-americano. 0x0, começo de jogo para você aqui em Niterói, Flamengo e São Cristóvão. Jogo perigoso marcado ali, na saída da equipe do São Cristóvão. Lateral Charles fica discutindo a distância com o árbitro Jorge dos Santos Travassos. E a pauta foi cobrada. Chega fácil o Piá. Aqui atrás trabalha o Will Demar, que já largou na meia-lua do Flamengo. Gotardo largando ali para o Júnior Baiano. Charles. E os ninhos, sempre ali pelo meio de campo. Hum, mas que passe de bandido para o Gilson, hein. Alimentou o inimigo. Olha o São Cristóvão trabalhando, já está fechadinho o Flamengo. Veja como ficou ilhado o ponteiro canhoto do São Cristóvão, que joga aqui pela direita. 0x0. Primeiros cinco minutos de jogo em Niterói. Estádio Caio Martins. Que tem um gramado nunca de mais repetir em excelentes condições para que a bola role, né. Perfeito o gramado aqui do estádio de Niterói. O Caio Martins. A equipe do São Cristóvão é dirigida pelo Jairzinho Furacão da Copa 70, né. Will Demar. Tem esse espaço aí para evoluir. Já chegando ali pela direita o lateral Charles. Bem lento no toque o Flamengo, hein. Bem lento no toque. Veja. Voltou para o Baiano, para o Júnior e finalmente ela viajou. Piá tentava escalar aqui pela direita. Tirou. Como pôde o Cadu. Foi pego no pé de apoio o comandante de ataque, Ronaldinho. O hábito deixou de graça e a galera não gostou, né. Uma curiosidade, o São Cristóvão fez seis gols na Copa Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. E o seis, pelo seu número sete, Paulo Andrade. Os outros abraçaram o número sete. É a paixa nobre do esporte mostrando para você a Copa Rio, direto de Niterói. 0-0 Flamengo e São Cristóvão. Hoje, logo após o futebol, na trilha dos Cheyennes. Garnaz da segunda sem lei. Aqui na bandeira, Júnior Baiano. Sempre a saída de bola, rubro-negra com Will Demar. Charles. Flamengo começa lá pela direita. Paulo Nunes. Pela esquerda, só o lançamento do Júnior, a poucos momentos, para o Biak não chegou nela. O resto, tudo por aquele lado lá. Já tivemos um impedimento do Paulo Nunes e agora a falta. Em cima do número sete da equipe do Flamengo. E a falta foi do Anderson, lateral esquerdo do São Cristóvão, que estava marcando em cima ao Paulo Nunes. Vai, Júnior. Batei a falta, ele que é o capitão, jogador com mais de 800 partidas pelo Flamengo. Está lá o Júnior. Lá na ponta e aí para você, no canto do seu vídeo. Serva zero. Chegando o Flamengo de perfil, hein? Olha a bola tocada no primeiro pau. Esse é o artilheiro do São Cristóvão, o Paulo Andrade. Estava ali atrás da zaga. E limpou os frilhos como pôde. A bola saiu pela linha de fundo, não é? Escanteio para o Flamengo, lá pela ponta direita. O Júnior estava por ali. Vai repetir a cobrança agora do ângulo de córner. Você vai acompanhar pela Rede Bandeirantes, com exclusividade, a Copa do Mundo de voleibol masculino, direto do Japão. Agora, dia 22, às sete da manhã, Brasil e Coreia. A outra bola sumiu, não é? É, a outra bola atravessou o muro, caiu ali. Do quintal do Gerson, não é? É, infelizmente, não sei se volta, não. Essa é da galera. Júnior, está preparado o Júnior para a cobrança desse escanteio para o Flamengo. É o primeiro do jogo, aliás. Olha a curva da bola do Júnior. Tentou chegar ali o Wilson Gotardo. A zaga se antecipou a ele. Esse com a oito é o lateral direito. Cadu, do São Cristóvão. O técnico Jairzinho fez um despiste. Aí o Tatar já esclareceu o basso. E o Cadu com a oito joga de dois. E o Tiro com a dois joga como se fosse um oito, né? Para você entender o desenho tático do Jairzinho. Esse é o Ronaldinho. Jairzinho tem muita esperança nesse garoto, apesar da sua estatura que joga de comandante de ataque. Mas ele não fica fixo, você já percebeu? Lá entra os zagueiros. Ele procura abrir espaço, caindo pelas extremas. Usando a sua velocidade. Falta contra a equipe do São Cristóvão. A favor da equipe do São Cristóvão. Está aí o capitão Marcão. O juiz vem aqui, dá um recado no Marcão, que a próxima que ele parar para ouvir o que o Jairzinho vai falar, ele vai dar cartão. Está fazendo aquela cera tradicional, né? Dia 28 e 29 de novembro, agora, no Ibirapuera, em São Paulo, o torneio internacional de tênis. Ivan Lendel, Jimmy Connors, Cássio Mota. Estrelas do tênis internacional para você. Compareça. Dias 28 e 29 de novembro, agora. Ivan Lendel, Jimmy Connors, o lendário Jimmy Connors, o grande Ivan Lendel e o nosso Cássio Mota, num grande torneio internacional de tênis. E a bandeirantes nessa, né? 0 a 0. Já chegamos à marca dos 10 minutos do primeiro tempo aqui em Niterói. Flamengo e São Cristóvão. Charles. Para o Paulo Nunes correr e acreditar, tirou a zaga. Marcelinho chegando, pediu um toque do Marcão. O juiz disse que foi involuntário, né? Então o Gilson vem sair aqui pela direita. A galera do Mengo não gostou. Gilson, Júnior em cima, saiu a bola. Bandeirantes, o canal do esporte. Sangue de boi, sangue de boi, o grande vinho do Brasil. Amanhã, 10 da noite, violência contra crianças. Cartaz da terça máxima na Bandeirantes. Inédito, hein? Júnior. Lanche de categoria em cima do artilheiro Paulo Andrade. O público gostou. O Ildemar aqui pela esquerda. Flamengo começa... Não digo em marcha lenta, mas... No toque, consciente, né? Quase que pagando pra ver. Aquela história do gol sai naturalmente. E a... Gilson sempre aqui pela direita. Tá saindo o ponteiro do São Cristóvão. Não tinha ninguém lá. Marcelinho se machucou, tá caído aqui na linha lateral na disputa de bola com o zagueiro do São Cristóvão. Foi ali que foi metida a bola. E por isso o Flamengo ficou desguarnecido aqui pela sua ponta esquerda. O Marcelinho tá no campo, né? Tá dentro do campo ainda. Tá, tá dentro do campo. Tá caído. A mão aí no joelho. O doutor José Luiz Rocco que tá aqui. Com a pancada no joelho. Eu tenho a impressão de que tenha sido o joelho com o joelho, viu Marcão? Tá certo. Enquanto isso, segue a coisa. E o Demar. Tem aqui no meio o Gotado livre, ele viu. Todo o Flamengo no campo de ataque. Em cima da linha intermediária do São Cristóvão. Gaúcho. Marcão chegou pra bloquear. Paulo Andrade pra saída. Mirou no Gaúcho e acertou, né? É a segunda. É a segunda que ele fez, o Paulo Andrade. Uma tava certa, né? Tava cobrindo ali a linha de pique na área. Mas essa poderia dominar. Aí o Marcelinho sendo socorrido pelo banco do Flamengo. Flamengo momentaneamente com 10 homens, né, Tatá? É, a parte interna do joelho. Já tá passando gelo o doutor José Luiz. Doutor, já dá pra saber o que foi, não? Qual a pancada na parte interna do joelho? Vamos observar agora. Dá bem o São Cristóvão, hein? Olha o Cadu apoiando. Gilson aqui pela direita. Já fez a passagem, Cadu. Gilson preferiu o segundo pau. Chegou pra puxar o Sandro. Alivia bem a zaga do Flamengo. E quando o Paulo Nunes chegou, chegou com o Anderson briscando e a falta marcada contra a equipe da casa. No caso, São Cristóvão que manda o jogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Condicionador de ar Springer Mundial 7,5. O primeiro com 3 anos de super garantia. Nesta quarta, 10 da noite, na mira do assassino. Na quarta premiada da Bandeirantes. Inédito, hein? Quarta-feira. Voltou o Marcelinho. Já chegamos a 13 minutos do primeiro tempo. Estamos no 0x0. É a Copa Rio. Oitava rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Um jogo importante para o Flamengo. que vencendo vai a liderança isolada no geral do Campeonato Carioca. Na somatória dos pontos dos dois turnos. Superando o Botafogo. E ainda vai empatar com o próprio Botafogo na liderança da Copa Rio, que está em disputa neste segundo turno. Veja quanta coisa tem a ganhar o Flamengo. Bandeira já marcou impedimento. Não vale nada, não vale nada. A conclusão de esquerda do Paulo Andrade foi na rede pelo lado de fora. Mas a bandeirinha aqui da arquibancada já está marciada. Desde o lançamento que veio lá da esquerda da vaga da equipe do São Cristóvão. Júnior. Paulo Nunes. Ah, vai sair o cartão, né? Tem que sair, né? Foi no pé de apoio na hora do corte. Foi Paulo. E o cartão merecido. Cartão para o Anderson, número 6. É. Uma pegada dura no Paulo Nunes. Não foi para matar a jogada em absoluta hipótese. Foi para atingir o jogador do Flamengo. E o Júnior vai bater a falta. Não, você viu aí pelo replay. O cara foi na tesoura, realmente. A falta valeu e o cartão foi merecido. Marco Antônio, um detalhe. Eles estão chegando juntos, logicamente, essa marcação forte em cima dos dois ponteiros do Flamengo. Paulo Nunes e Zinho. Marcação cerrada quando eles entram na intermediária. Olha aí. Júnior lançando, Gaúcho tocando. Ali o gol contra. Não, bateu na traba. Olha só. Abra. O goleiro pegou o desvio do Gaúcho no chão. Olha o bate e rebate. Olha a chance do Júnior. Passa a bola pela direita. Passa a bola pela direita numa pressão terrível do Flamengo na cata do primeiro gol. Todo mundo chutou, todo mundo rebateu. Reveja o lance. Estava no chão o goleiro Flávio. Coisa de louco. Não saiu porque Deus não quis. O primeiro gol do Flamengo na marca dos 16 minutos do primeiro tempo. O que aconteceu ali foi que o Gaúcho cabeceou e a bola ia para o gol. O zagueiro tentou salvar e da mesma forma que tentou salvar quase complicou porque cabeceou contra as suas traves e a bola bateu na travessão e voltou. O Júnior Baiano ficou indeciso o que fazer. Diria você que se fosse um cara de grande categoria ele metia de calcanhar e colocava mesmo. Ele, com muito companheirismo, tocou para trás. A bola ainda resvalou. O Júnior foi chutado, atrapalhado pelo juiz. E o Flamengo perdeu uma grande oportunidade. E, Tata, o Júnior, nessa batida que você acabou de explicar, chutou o juiz. Ele bateu o juiz, o arco da batida. Ele não estava bem colocado porque ali é a sobra. Ali vem chegando o homem do meio do campo. Ou do Flamengo, no caso, ou do São Cristóvão. Ele não podia nunca estar ali olhando, apreciando o lance. E um outro detalhe. Veja aí. O Gaúcho, o zagueiro, cabeceou na trave. A sobra. O toque na área, nas pernas do goleiro. O bate e rebate. E o Júnior com o juiz marcando. Está certo. Exatamente. Então, eu dizia, Marco Antônio, o seguinte. Que os dois ponteiros do Flamengo, tanto Paulo Nunes quanto o Zinho, é marcação cerrada. É em cima. Eles estão trocando. Ora, o Marcelinho lá pelo lado direito. Ora, o Paulo Nunes aqui pelo lado esquerdo. Tem que ter essa movimentação. E um outro detalhe. Os homens de meio do campo do Flamengo, o Idemar Júnior e Marcelinho, quando vêm ao meio do campo, eles são marcados. Assim que eles entram na intermediária do time do São Cristóvão, eles são marcados. Aí a marcação é homem a homem. E sobra sempre o tino número oito na frente do Guru e do Mauro. Essa é a armação de defesa do time do São Cristóvão. E está complicando para o Flamengo. Se essa bola não sair muito rapidamente daqui de trás, daqui do meio do campo, a coisa complica. Porque os zagueiros do Flamengo, os dois zagueiros, tanto o Júnior Baiano quanto o Gotardo, o Piá pela lateral esquerda, antes de entrar no campo do São Cristóvão. E o Charles, também antes de entrar no campo do São Cristóvão, eles jogam à vontade. Entrou no campo do São Cristóvão, aí tem marcação pessoal. Gerson Canhotinha, comentário tricampeão para você aqui na faixa nobre do esporte da Rede Bandeirante. 0x0, Flamengo e São Cristóvão, aqui em Caio Martins, em Niterói. Ronaldinho, já foi desarmado. Paulo Nunes aqui pela esquerda. Tenta crescer na velocidade, mas conduziu muito a bola, né? Então o tino fechou, dominou e o Marcão saiu com ela. Já disparou o Gilson pela direita, atrás do Piá. Chegou primeiro o lateral. Ele ficou indeciso entre recuar, porque já passava do seu lado para ganhar-lhe a frente o Gilson, né? Então ele preferiu fazer a volta e deu-se bem. Zinho com o Júnior. Veja a armação do Flamengo, conduz Júnior. Boa pinta do Paulo e recebeu a pauta do Paulo Andrade. Bandeirantes, o canal do esporte. Golden Cross, saúde em primeiro lugar. Vem aí pela Bandeirantes a Copa do Mundo de vôlei masculino direto do Japão. No próximo dia 22, já às 7 da manhã, você vai acompanhar Brasil e Coreia. Está saindo o cartão aí. É, deu o cartão para o Ronaldo. O que aconteceu foi o seguinte, o Gilson ficou na frente da bola quando o Júnior foi cobrar a falta. O juiz foi reclamar com o Gilson e o Ronaldinho aqui apareceu e o cartão amarelo foi para ele. Agora o juiz mandou parar outra vez para marcar a camisa do Ronaldinho. Eu queria acrescentar o seguinte, o corte para dentro que o Júnior dá em qualquer marcador, quando ele vem com a bola lateralmente, ele torce a coluna do cara, né? Não tem jeito do Nenco segurar a bola. O Ildemar, lá dentro pro Gaúcho, se chegar tem perigo, Piau acompanha, Piau chegou, cruzou no segundo pau. Olha o golpe de cabeça do Paulo Nunes, passa perto. No pé esquerdo da trave do Flávio, a bola se perdeu pela linha de funda, tiro de meta pro São Cristóvão Matheus. O Carlinhos, inclusive, falou hoje, durante todo o dia, que os três homens fixos só do time dele são o Gilmar no gol, o Charles no lado direito e o Paulo Nunes lá na ponta. O resto ninguém tem posição fixa. É, e o Paulo Nunes tem que prestar atenção nesse cruzamento, porque ele não tinha que cabecear a bola pro gol. E sim, para o Zinho, que estava na meia-lua da grande área, livre, livre, livre de marcador. A manhã, na faixa nobre do esporte, você vai acompanhar o basquete da NBA, um grande jogo, Portland e Minnesota. As oito da noite. E a... Zinho se mandou aqui pela esquerda, em cima dele o Tino, melhor pro Tino, que recuou para o Flávio Tênios, o goleiro do São Cristóvão. Porque ficou muito tempo fora do Campeonato Carioca, o São Cristóvão e o Flamengo jogaram a última vez, em 83. Mas, para ser preciso, 22 de outubro, 5 a 0 pro Flamengo. Naquele grande time que tinha Mozart, Leandro, Raul, estava o Júnior, impressionante, né? Como quem tem qualidade e vai longe. Há oito anos o Júnior jogava contra o São Cristóvão e tá aqui hoje. Marcelinho ficou na dividida com o Ildemar. Entre o Ildemar e o Cadu, a falta marcada contra o São Cristóvão. O feijão tá chegando, né? Vêm aí as festas do fim do ano. Período muito alegre e festivo. Na sua reunião com os amigos, não vá de mãos vazias, né? Leve o seu sangue de boi. O grande vinho do Brasil. Vinho sangue de boi. Derba zero. Já chegamos a 21 minutos do primeiro tempo aqui em Niterói. Estádio Caio Martins. Charles. Um cruzamento fechado. Flávio Santos se voa ao Gaúcho. A bola veio telegrafada. Deu pro Flávio Tênios se posicionar corretamente e evitar a surpresa de um golpe de cabeça do Gaúcho, que tá correndo atrás da artilharia do Campeonato Carioca. Gilson Gotardo em cima do Paulo Andrade. Melhor foi o Gotardo. Bem o Gilson, hein? Bem o Gilson em cima do Pia. Olha o Ronaldinho. Gilson dividido no pé de ferro. Ficou sozinho, né? Muita gente do Flamengo na cobertura. Olha só o Júnior Baiano, hein? Beleza. 22 minutos, zero a zero. O Gilson é mais. Júnior Baiano tem o Charles na direita, se quiser. Quis. Mas o passe foi mal dado. O lateral esquerdo, Anderson, só protegeu e ganhou a bola pra reposição manual para o São Cristóvão. O Jair, Marco Antônio, já faz isso de propósito. Ele prende os jogadores de meio do campo do Flamengo, quer dizer, os jogadores que são talentosos, pra armação do seu ataque. Olha o Paulo Nunes. E libera os zagueiros. Eu disse ainda há pouco. Tanto o Gotardo quanto o Júnior Baiano podem entrar tranquilamente no meio do campo. Praticamente na intermediária do time do São Cristóvão. Porque dali não sai praticamente nada. Olha o escanteio para o Flamengo lá pelas direitas. No primeiro pau. Já tirou de cabeça o Sandro. Ainda deu troco pro Mengo. Olha o Chuveirinho. Deu pra trás ali o número 7, o artilheiro Paulo. Na sobra, no voleio. Júnior, ela subiu muito. Ele ficou se lamentando, hein? Era a chance do tiro de primeira. Foi o que ele fez com toda a sua experiência. Mas é que a bola não teve a direção. Veja. Que ele pretendia, né? Foi só tiro de meta, mas num lance bonito do Júnior. Mais um, né? De 23 de novembro a 1º de dezembro. No primeiro torneio mundial de clubes de basquete feminino. Pelo Brasil, consteca Cetox com Hortêncio. BCN da Paula. Contra as feras do basquete mundial. Lá vem o Flamengo. Bom toque do Marcelinho pro Piá. Piá chegou no fundo. No segundo pau. O Gaúcho tava desequilibrado. Ele passou do ponto. Teve que se fergar todo pra tentar o golpe de cabeça. Não deu. Ainda o Flamengo. Tá valendo. Mauro, lá pela esquerda, faz a cobertura. Vai puxando o São Cristóvão. Já deixou o Charles, hein? Júnior ficou pedindo saída de bola. O Bandeira disse que não saiu. Se manda o São Cristóvão. Olha a chance do Paulo. A bola carimbou o Gotardo. Caiu com o Gilson. Se cortar vai ser problema, hein? Ele cortou, mas sim a cobertura do Gotardo. Arisco este ponteiro. Gilson, número 11 do São Cristóvão, hein? Marcelinho, grande toque pro Zinho. Grande toque pro Zinho, hein? Chegou com o Marcão. No mano a mano. Olha o Flamengo. No segundo pau, o Gaúcho. Marcelinho. Tudo carimbado, tudo dividido. Não saiu nada. Um grande ataque de perfil do Flamengo. Começa a esquentar a máquina rubro-negra aqui em Niterói. Zero a zero. E o jogo, Marco Antônio, do Flamengo é exatamente aqui. Explorando as laterais. Já que o meio, os jogadores de meio do campo do Flamengo estão pressionados. Estão presos numa marcação boa que o Jairzinho fez com o seu time. Agora, por outro lado, as laterais, quando embola o meio do campo, a lateral abre. Aí, tem jogadores, por exemplo, aí, é uma boa jogada. Tem que ter o apoio do lateral. Paulo Nunes. Chegou no fundo, cruzando. Zagueiro central. Guru. Meteu o peito na bola. Ela saiu lenta do peito do zagueiro em direção ao goleiro Flávio. Quase que o gaúcho intercepta ali na metade do caminho, né? Exatamente. E aqui, pelo lado esquerdo, é o apoio do Piar. A entrada do garoto Marcelinho pelo meio, abrindo a lateral. E tem que chegar ao lateral. Aí abre essa marcação e o gaúcho tem chance de cabecear porque se posiciona muito bem. Detalhe. É a faixa nobre do esporte, perdão, Gerson. Desculpe, é só um detalhezinho. Agora, não pode ter que prestar atenção o Flamengo. Na descida, ele abre o contra-ataque. Para um bom contra-ataque, o time do São Gustavo tem jogadores rápidos na frente. Comentário tricampeão para você aqui na faixa nobre do esporte com Gerson Canhotinho de Ouro. 0 a 0. E já vamos longe, hein? 26 e 30 do primeiro tempo, Júnior. Para a corrida do Paulo Nunes com o Anderson. Melhor para o lateral e até agarrado e puxado pelo ponto do Flamengo. Bandeira dedou e o árbitro confirmou a falta contra a equipe rubro-negra. A gente dizia do torneio mundial de clubes de basquete feminino, de 23 de novembro, agora 1º de dezembro. Mas não dissemos que os jogos serão no ginásio do Parque São Jorge do Corinthians, com cobertura total da rede Bandeirantes de televisão, com a participação, além daquelas equipes brasileiras, com Hortência, Paula, da ex-União Soviética, Estados Unidos, Espanha, Cuba, Austrália e Senegal. Grandes jogos no ginásio do Corinthians a partir do próximo dia 23. Fique ligado, Júnior, bom toque do Marcelinho, hein? Júnior tentou a tabela, quase que deu ainda. Esse Paulo Andrade é o faz-tudo da equipe do São Cristóvão, hein? Não só gols, só ele fez os gols do São Cristóvão até agora na Copa Rio, no 2º turno, como cobre a zaga, compõe no meio de campo e aparece ao ataque, né? Mas, Contorno, nós estamos chegando quase a 28 minutos e na hora desse minuto, o Gilmar vai estar completando 400 minutos sem tomar um gol. Está lá o Mauro, protegendo bem a bola e deixando com o arqueiro Flávio Tênios. Está caído aqui o Marcão, o capitão da equipe do São Cristóvão, o Flávio, o goleiro, percebe? E breca o jogo para o atendimento do seu capitão, Bandeirantes, o canal do esporte. Serviço de oficina em três vezes sem acréscimo, só nas concessionárias do Rio e Espírito Santo. Dias 28 e 29 de novembro, agora no Ibirapuera, um grande torneio internacional de tênis. Este você não pode perder. Nada mais, nada menos com as presenças de Ivan Lendel, Jimmy Connors e o nosso Cássio Mota, com a participação da Bandeirantes, hein? Fique ligado. Diga, Tata. É, o jogador do São Cristóvão está saindo de maca. Deixa eu perguntar ao Carlinhos o que falta para chegar ao gol, já que as jogadas das laterais que você queria estão saindo. É, está faltando um pouquinho de sorte nas finalizações. Chegar uma bola certinha ali para o Gaúcho, né? É, exato. O recado que você mandou lá agora, pode falar, Carlinhos? É, para jogar bem aberto, continuar com essas bolas. Momentaneamente com 10, a equipe do São Cristóvão Marcão está sendo socorrido aqui fora do campo. Está aí o placar para você, 0x0. Neste domingo, logo após o show do esporte, um grande sucesso do cinema. O Nome da Rosa, com Sean Connery, aqui na Bandeirantes. Essa você não pode perder também, né? Tiro de meta para a equipe do São Cristóvão. Que vai garantindo 0x0. O Ronaldinho já recebeu um recado ali do técnico Jairzinho. Fora dos lances das câmeras, né? Goleiro Flávio Tênios. Olha no ar. Ganhou ali o Paulo Andrade do Júnior. O Sandro abriu bem para o Gilson aqui pela ponta esquerda. É por aqui que o São Cristóvão chega com perigo. Na habilidade deste atrevido ponteiro número 11, Gilson, hein? Já tinha levado o gotado. Aqui, quando ele passava na pinta, já teve um choque do corpo do gotado, um tranco normal. E se desequilibrou. E lá vem o Flamengozinho. Opa, 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 opa. Por trás. Está certo o arco. Está certo. O Gilson foi para matar a saída dozinho. Mas acabou atropelando e combatendo por trás. Nas pernas o número 11 do Flamengo. E vai para o caderninho do juiz. Está tão amarelo para ele, né? E o Marcão está de volta. Está completo a equipe do São Cristóvão. São Cristóvão já recebeu dois amarelinhos. É o Anderson, número 6, 12. E o Gilson, número 11. Está fechado o São Cristóvão no meio. Veja o toque do Flamengo. Gotardo se manda. O piá pede aqui livre na ponta esquerda. Gotardo não viu. Preferiu o Gaúcho. Agora o Gaúcho saiu pela ponta. Foi muito forte o lançamento. Teve que se virar o lateral Charles para chegar e conseguiu. Olha a cruzada. Marcelinho espanou a bola. Guru amorteceu e o Cadu tirou. A jogada de ataque do Flamengo foi retardada. Pelo equívoco da abertura, né? Tinha que se dar um toque de primeira pelo Gotardo aqui na ponta esquerda. Onde o piá já estava completamente livre. Ele deu para o Gaúcho que assim que recebeu já abriu para a ponta. Olha o Gaúcho aí. Jogou lenha na fogueira. Mauro vai tirar. Está se agarrando bem na defesa da equipe do São Cristóvão. Dificultando a chegada do Mengo. Zero a zero. 31 minutos do primeiro tempo aqui em Niterói. É a faixa nobre do esporte na Bandeirantes. Sempre um grande espetáculo para você. Júnior. Está aberta a zaga do São Cristóvão. Boa abertura para o Charles. Chegou ao lateral. Cruzou no segundo pau. Gaúcho. Flávio. Espetacular o arqueiro do São Cristóvão. Flávio. Reveja. O cruzamento do Charles. No segundo pau. Gaúcho. Na porquilha. No ângulo. Uma defesaça do jovem goleiro do São Cristóvão. Veja a festa da torcida rubro-negra que está sentindo o time chegar, hein? Tem um escanteio lá pela ponta direita. Júnior com o dedo no gatilho. Está caído o Cadu número 8. Impressionante é o seguinte. Que no cruzamento que aliás foi perfeito do Charles. O bola que veio da linha de fundo. Saiu mal o Flávio. Se recuperou depois com a defesa. E uma confusão fantástica na zaga do São Cristóvão. Tanto que o zagueiro central do São Cristóvão. Que é o Guru. Cabeceou a nuca do Cadu. E ninguém marcou o Gaúcho. Que quase coloca para dentro. Coloca para dentro. O jogo está parado. E o jogador do São Cristóvão vai ser retirado de marco. Isso, Tata. Por isso essa ordem do Carlinhos. Para abrir o jogo. Exatamente para esticar essa marcação. Que tem o São Cristóvão. Forte. E boa. No meio do campo. No início. Da intermediária. Para dar a meia lua da grande área. Então tem que abrir esse jogo. O Júnior fez uma jogada boa pela meia direita. E abrindo o jogo. Quer dizer, abrindo o jogo tem que sair marcação. Quer dizer, tem que sair a cobertura nas laterais. Tanto na direita quanto na esquerda. E aí abre um pouco o meio. Facilita. No caso até para o Gaúcho. Com essa cabeçada muito boa. Olha o escanteio do Flamengo com o Júnior. Lá pela ponta direita. E vai batendo de pé esquerdo. Momentaneamente com 10. Mais o São Cristóvão. Que corner difícil. O Flávio tirou. Tentou o voleio. O Marcelinho. Uma meia bicicleta ali. Acabou pegando só no pedal. E a bola saiu bem lateral para a equipe do Mengo. Rebatida pela zaga do São Cristóvão. E se livra mais uma vez do sufoco. Bandeirantes. O canal do esporte. Sangue de boi. Sangue de boi. O grande vinho do Brasil. Lá vem Flamengo. Lançamento para o Marcelinho. Bateu na zaga. Voltou para o Marcelo. No cruzamento. Mauro estava na metade do caminho. Desvia o quarto zagueiro. A bola sai pela linha de fundo. É mais um escanteio. Para a equipe rubro-negra. Aqui pela ponta esquerda. Já temos 34 minutos. Neste primeiro tempo em Niterói. Está recuperado o Cadu. E vai voltar. Número oito. E joga na zaga do São Cristóvão. E o Júnior atravessa de lateral a lateral. Para bater o escanteio do lado de cá. Agora na ponta esquerda do Flamengo. Com o pé direito. Zero a zero. Acompanhe. Bateu mal o Sandro ali. A bola saiu de rosca das suas canelas pela linha de fundo. Mais um escanteio do Mengo. Está agora completíssima a equipe do São Cristóvão. Com o retorno do Marcamos, seu capitão. Estava sendo socorrido atrás do gol do Flávio também. Júnior Luiz Canteio do Flamengo. Flávio saindo bem. Boa presença do arqueiro. Ele pegou, largou. Mas foi a falta, né? Do Wilson Gotardo, se não me engano. Não. O Gotardo está aqui. Não, é o Gotardo mesmo. Que está lá dentro da pequena área do São Cristóvão. Combatendo a saída do gol do goleiro Flávio. Que ficou com ela. Recebeu a falta. E a falta foi marcada. Reveja o lance. O Botafogo tem 14 pontos na classificação. Flamengo 12. Depois Vasco, Campo Grande e Fluminense tem 10. O Vasco tem jogo nessa quarta-feira. Partida ainda da sétima rodada. Vai jogar contra o Americano. E essas equipes estão brigando aí por uma classificação na Copa Rio. A exceção do Fluminense, que já ganhou a taça Guanabara. Flamengo. Que bola do Júnior Fugaúcha, hein? Pouquinho longa, mas perfeita a intenção. Flávio Esperto saiu e pegou. Bandeirantes, o canal do esporte. Condicionador de ar Springer Mundial 7,5. O primeiro com 3 anos de super garantia. No próximo dia 22, sexta-feira, agora a Copa do Mundo de vôlei masculino no Japão, aqui. Exclusiva da Bandeirantes. Logo às 7 da manhã do próximo dia 22, Brasil e Coreia. Fique ligado. Lá vem Marcelinho. Já marcou o bandeira o impedimento do Paulo Nunes. Já confirma em seguida o senhor Jorge dos Santos Travassos, o árbitro do jogo. É a paixa nobre do esporte na Rede Bandeirantes. Sempre um grande acontecimento esportivo, diariamente de segunda a sábado, às 8 da noite. Amanhã deveríamos apresentar o Campeonato Espanhol com Burgos e Real Madrid. Mas por problemas de geração, estaremos apresentando um outro grande espetáculo, com outro grande esporte, o basquetebol. E da NBA, da Liga Profissional Americana, Portland e Minnesota. Mas, Antônio, além das, graças a Deus, milhares de televisões ligadas na Bandeirantes, nós temos um telão muito especial hoje, colocado na Gávea, onde vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo daqui a pouco, né? Às 9h30, eu explico pra quê daqui a pouquinho, depois desse ataque do São Cristóvão. Lá vem o São Cristóvão. Está lá o Tino pela esquerda. Tranquilo, Flávio, o Charles, o lateral direito do Flamengo, pra ficar com ela. A reunião tem a intenção de que o Conselho dê apoio ou não ao presidente Márcio Braga, nas intenções que o Flamengo move contra a CBF e contra a FIFA. Júnior com Marcelinho. Flamengo trabalha pela esquerda. Ah, o Júnior queria pegar no contrapéu o Marcão, hein? Se passe, ia ser aquela cinta curtinha. Mas o Marcão acabou desviando em lateral. O Bandeirinha está marcando saída de bola. Na devolução do Marcelinho pro Júnior, ela havia saído. E é só reposição para o São Cristóvão. 0x0, hein? Está aí o Jairzinho, o Furacão, o técnico do São Cristóvão. Mandando seus recados, as suas instruções. Do banco da equipe cadete. Que é como é chamado aqui no Rio de Janeiro, o São Cristóvão. 38 minutos do primeiro tempo. 0x0, mais uma falta. Contra o Flamengo outra vez. Bandeirantes, o canal do esporte. Golden Cross. Saúde em primeiro lugar. Diariamente na rede Bandeirantes, de segunda a sexta, você tem o dia a dia. Muita informação para você. E dentro do dia a dia, tudo sobre o esporte no PSIL. Como a Ana Cláudia. Acompanhe. 0x0, hein? Quase 39 minutos do primeiro tempo em Caio Martins, Niterói. Flamengo precisa da vitória, hein? Mas não está desesperado ainda não. Está jogando cadenciado, fazendo o seu jogo, né? Mas, Marco Antônio, precisa também, para essa vitória, chegar com um pouco mais de tranquilidade, de facilidade. Ele tem que sair mais rapidamente daqui de trás. O toque dos seus zagueiros para os homens do meio do campo tem a maior rapidez, porque o São Cristóvão vem no contra-ataque. Aí, pega um pouco aberto esse meio do campo. Então, o que que acontece? Esse toque está muito lento. Aí, a partir daí, está muito lento. Tem que ser um toque mais rápido para pegar o Paulo Nunes e o Gaúcho na frente, pelo menos, com dois na marcação. Porque, do contrário, já são quatro. Mais um de sobra. É muito difícil chegar lá. Só, né? 0x0, hein? Júnior. Júnior. Já chegou o Anderson tirando. A verdade é que a equipe do São Cristóvão está se desdobrando, hein? Está sempre chegando para o combate. Não está dando nenhuma liberdade para o Flamengo se armar. Charles. Já tirou o Cadu. Gilson. Piar em cima dele. É habilitoso esse garoto, hein? Está aprontando. Simplesmente aprontando. Não foi pau, não, não. Diz que a entrada do Gaúcho, embora por trás, foi na bola. O árbitro, hein? Sim, o Conjúnior. O Ildemar. Boa, pinta no Gilson. Boa, tocada para o Marcelinho. Olha o Flamengo chegando. Tirou a zaga. Piar na sobra. Olha o cruzamento. Na pequena área. Mais para o goleiro que para o Gaúcho, né? Saiu fácil o Flávio para ficar com ela. Hoje, logo após o futebol, você tem na trilha dos Cheyennes, cartaz da segunda sem lei, aqui na Bandeirante. Fique ligado. O São Cristóvão, falando um pouco da sua história, que é até curiosa, ele é proveniente da fusão do clube de regata São Cristóvão, que é de 1898, e do São Cristóvão Atlético, que é de 1909. E a fusão aconteceu em 1943. Querido São Cricri. E está aí se mandando para o ataque com o seu lateral direito. Tino. Está aberto um espaço para o Gilson. Adiantou muito o toque da bola. Bem na cobertura. Aqui embaixo, o Zinho, hein? O Ildemar. Júnior. Não, não. Também tem direito, né? Também tem direito. Bandeirantes, o canal do esporte. Serviço de oficina em três vezes sem acréscimo, só nas concessionárias do Rio e Espírito Santo. Já chegamos a 41 minutos deste primeiro tempo em Niterói, estádio Caio Martins. Bom público presente aqui, nesta segunda-feira em Niterói, né? Acompanhando Flamengo e São Cristóvão. Complemento da oitava rodada do retorno do Campeonato Carioca, valendo a Copa Rio. Primeiro turno disputou-se a Taça Guanabara, que já ficou com o Fluminense. Que já é um dos finalistas do Cariocão 91. Você sabe. Se manda o São Cristóvão. Bem o Gilson. Ah, é por aí mesmo. É só por aí que estão conseguindo matar esse garoto número 11 do São Cristóvão. Marcelinho veio lá de trás. Ele já tinha feito a diagonal, veja. Em cima do Piá, que ficou caído. Aí ele demorou. Esse corte que ele deu antes de ser derrubado, ele tinha que meter a bola aqui pelo lado direito. Porque a cobertura já tinha passado há muito tempo. É um bom contra-ataque do São Cristóvão por aqui pelo lado direito. Porque tem o Marcelinho na frente, não volta para cobrir. Está ao meio do campo do Flamengo aberto, que foi no ataque. Só tem o Piá, às vezes, contra dois jogadores do São Cristóvão. Olha a falta. Bola muito profunda. E pela primeira vez no jogo. E olha que estamos longe, hein. Deixa eu marcar a hora certa aqui. 42 e 30. Pela primeira vez o Gilmar vê que a bola é redonda hoje também. Não é, Gil? O meu caro Tata. É verdade. 42 com aqueles 372 que ele já tinha. Então aí, mais de 410 minutos, sempre tomou um gol desde aquela partida contra o Itaperuna. Lá vem o Flamengo, vem o Charles lá pela direita. Descolou o Júnior. Marcelinho. Olha o Zinho. Ficou tudo claro. Bateu roubo para o goleiro. Olha o gol do Migo. Gol! Gol do Flamengo, do Flamengo, Paulo Nunes. Número 7. Reveja o lance. O Marcelinho trabalha para o Zinho que veio de trás. Ele fulminou no meio do gol e em cima do Flávio. Ela ficou muito embaixo do goleiro. Subiu, bateu no peito, no rebote. Com o gol escancarado. Paulo Nunes rompe o selo. Aos 43 e 30 no primeiro tempo. Reveja o lance mais uma vez. Paulo Nunes, número 7. Flamengo 1, São Cristóvão 0, Otávio Muniz. É uma falha, infelizmente, se a gente precisar destacar, gritante do goleiro do São Cristóvão. Uma bola que ele tem que defender e cair por cima dessa própria bola para que ela não dê rebote. Ele não caiu, a bola voltou nos pés do Paulo Nunes, que faz o seu terceiro gol do campeonato. O décimo segundo do Flamengo, que precisa aumentar o seu saldo e está ganhando de 1 a 0. É um acidente de percurso do goleiro do São Cricri, o garoto Flávio Tênis, que não tem nem a desculpa do morrinho artilheiro, porque o gramado é impecável, não é? É que o tiro do Zinho, que ficou muito em cima dele, ele não teve tempo nem reflexo para fechar os braços. O peito dele serviu de tabela e então o Paulo Nunes se serviu. E a jogada lá do lado direito, jogada abrindo a marcação que o Carlinhos pedia e o que nós falávamos aqui, para abrir aquela marcação, toque rápido lá do lado direito, pegou o Zinho livre, livre na meia lua da grande área. Veja a festa da torcida rubro-negra, a galera do Flamengo. E agora o Anderson ali no primeiro pau, escora bem esse escanteio do Júnior e cede mais um para o Flamengo no finalzinho do primeiro tempo. Já temos 45 rodados na fase inicial. É a faixa nobre do esporte da Rede Bandeirantes, estamos ao vivo em Niterói, no estádio Caio Martins, com Flamengo e São Cristóvão, no segundo turno do Campeonato Carioca, valendo a Copa Rio. Júnior de novo, olha o escanteio, ficou indeciso o goleiro! E o Marcelinho se agachou todo para confiar de cabeça, a Copa, quase que pega ali o canto direito do gol do São Cristóvão, vazio, Otávio. É, quase pega sozinho e aquilo tudo que o Flamengo tentou fazer durante o primeiro tempo inteiro, um ou dois gols, quase conseguiu agora nesse finalzinho, fez um e quase faz outro agora. 1 a 0, justa a vitória do Flamengo, evidentemente não, Gerson? Justa a vitória do Flamengo, Marco Antônio. E principalmente, se atacar sempre pelas extremas, ele ganha terreno, ele abre a marcação boa e cerrada do time do São Cristóvão. Agora o São Cristóvão vai ter que se abrir, foi com a mão do Piazza, foi com a mão do Piazza. O árbitro viu perfeitamente quando ele saía do comandante Ronaldinho, ele ajudou com o braço esquerdo para cá, para completar a pinta e criar a situação de cruzamento. E, Marco Antônio, aqui é um detalhe também que o jogador do Flamengo tem que perceber, o jogo vindo pelas laterais, o Zinho está sempre na entrada da área, chegando para receber essa bola. Acabou o primeiro tempo, 1 a 0 para o Mengo, Paulo Nunes, Otávio Muniz. É, está aqui. Se você fazer o gol, agradeço a minha família e a minha noiva. Que hora você sentiu que você podia fazer, Paulinho? Que eles eram só em julho, vocês não sabiam. Hein? Que hora, como é que você sentiu que o goleiro ia largar? Eu senti isso, eu senti que o Silvio foi forte, a bola ia clicar, eu tinha esperança de fazer esse gol. Aí, Paulo Nunes, o autor do gol do Flamengo. Eu vou correr para entrevistar o Flávio, para saber se a bola bateu, Angulo. Ô Flávio, a bola veio com muito efeito, com muita força, né? É, tinha muita gente na frente, ele bateu firme, a grama um pouco molhada, pelo sereno, que ainda não deu para segurar. Eles acreditaram na minha falha e fizeram o gol. E aí o jogo, o que é que você está achando desse primeiro jogo? O jogo está bom, a gente está se defendendo bem, o Gaúcho é um excelente cabeceador, tem algumas chances de gol também. Mas eu acho que a gente está chegando lá, eu acho que não tem que ter, não tem que pensar que isso é em São Cristóvão, é clube pequeno, jeito nenhum. A gente está jogando bem, partindo para frente, tentar fazer um gol de pátio, por que não? As notificações do Flávio, o goleiro do São Cristóvão, que deixa o gramado. Um astro, uma lenda do Clube Atlético Mineiro e depois nossa também da imprensa, né? Porque quando encerrou a sua carreira, o Cafuga passou a comentarista. A gente, todos nós da Crônica Esportiva, convivemos muito com ele nos campeonatos nacionais, nas Copas do Mundo, nas mais recentes, né? E já estamos sentindo uma grande saudade do Cafuga, que era muito alegre, muito espirituoso e muito competente. Em nome da equipe da Rede Bandeirantes, do Luciano do Vale, eu tenho certeza, estamos nos juntando aos amigos do Cafuga, nas nossas condolências aos seus familiares e pedindo a Deus que os confortem. Está começando o segundo tempo. 1 a 0 para o Flamengo, gol do ponteiro Paulo Nunes, número 7. É a Copa Rio, ao vivo pela Rede Bandeirantes. Estamos em Niterói, no estádio Caio Martins. São Cristóvão também não mexeu, não é, Otávio? Não, não mexeu não, Marco Antônio. O Flamengo tem no banco os seguintes jogadores, Zé Carlos Frugou, Sandro Becker, Marquinhos, Djalminha e Nélio. Charles. A bola passou pelo Ronaldinho, mas foi coberta ali pelo zagueiro central. Guro. Dias 28 e 29 de novembro, no Ibirapuera, em São Paulo, torneio internacional de tênis que você não pode perder, hein? Participação do Ivan Lendel, do Jimmy Connors e do nosso Cássio Mota. Cobertura da Rede Bandeirantes. 28 e 29, agora de novembro, um grande torneio internacional de tênis em São Paulo, no Ibirapuera. Foi faldozinho. E o Ronaldinho não gostou de passagem. Aí, continua. Ele está olhando para o Zinho, que não aparece aí na sua tela, reclamando da entrada dura do número 11 da equipe do Flamengo. 1 a 0 para o Mengo, gol de Paulo Nunes no primeiro tempo. Já rodamos dois minutos desta fase complementar. Ronaldinho. Zinho tomou dele. Conserta Anderson. Ronaldinho de novo. Aqui pela esquerda com o Sandro, mas se armando o São Cristóvão. Que agora tem que se abrir. Está perdendo por 1 a 0. Ronaldinho ainda. Gotardo chegou. Marcão com o troco. Olha a bola para o Sandro. Olha o São Cristóvão chegando. Paulo Andrade. Passou pela bola o Ronaldinho. Piá veio tirar. Olha o troco do Guru. Tocou mal na bola. Tocou mal na bola. Marcelinho tentou uma diagonal aqui para a direita para o Paulo Nunes. Estava fechado o caminho com a cobertura do Anderson. E o recuo para o goleiro Flávio Tênios do São Cristóvão. Marco Antônio, essa virada não era aqui no Paulo Nunes e sim no Gaúcho do outro lado. Por cima do zagueiro. O zagueiro que saía, que marca o Gaúcho, zagueiro que saía, foi que deu o passe errado para o Marcelinho. Então ficava um buraco naquele setor porque o Gaúcho estava por lá. E aqui tinha a cobertura, tanto do quarto zagueiro quanto do lateral esquerdo. Gerson Canhotinha, comentário tricampeão para você aqui na faixa nobre do esporte da Bandeirantes. Flamengo 1 a 0. Se manda, Gotardo, hein? Zinho. Está aí o autor do gol do Flamengo, Paulo Nunes. 3 em cima dele. Foi Paulo. Pegaram o pé de apoio o Anderson, que já tem o cartão amarelo, hein? Pegou o pé de apoio do número 7 do Flamengo. O juiz já vai só conversar porque outra atitude seria o vermelho, hein, Tatá? Sem dúvida, né? Se é uma jogada, se o juiz realmente estivesse rigoroso na partida, teria dado o cartão vermelho na lateral do São Cristóvão. Vai bater a falta aqui o Capitão Júnior, à exceção do Charles, o Flamengo inteiro no ataque. 1 a 0 para o Flamengo. Gol de Paulo Nunes no finalzinho do primeiro tempo. Já estamos na fase de complementar ao vivo na faixa nobre do esporte. O Júnior meteu lá na cabeça do Paulo Nunes no segundo palma, hein? Que perfeição. Fosse o gaúcho ali, que tem mais estatura e é melhor cabeceador, não sei não, hein? Talvez a chance do segundo gol da equipe do Flamengo. Não deu. Bandeirantes, o canal do esporte. Sangue de boi. Sangue de boi, o grande vinho do Brasil. Daqui a pouquinho, logo após o futebol, na trilha dos Chayanes. Cartaz desta segunda sem lei na Bandeirantes. Fique ligado. Armador russo. Em cima dele o lateral Charles e a pauta marcada contra o Flamengo. Enquanto o Flamengo está invicto na taça Rio, o São Cristóvão está invicto ao contrário. Ele só ganhou uma partida na primeira rodada do Goitacai. Depois perdeu todas as outras. Botado tirou. Gilson tentou apanhar a sobra. Marcelinho está em cima dele, mas a bola saiu. E tocada pelo jogador do Flamengo a lateral do São Cristóvão. Marco Antônio, o Jairzinho empurrou o time do São Cristóvão todo em cima do Flamengo. É o que o Júnior queria na entrevista do intervalo com o Tatá, né? Agora o São Cristóvão tem que se abrir. Esperamos por isso. Vamos ver no que vai dar, né? Exatamente. É o meio do campo do São Cristóvão. Está aberto. Mais aberto que no primeiro tempo. Então, olha aí. Está fácil de entrar. Júnior. Trabalhou pela esquerda. Júnior Gaúcho espera o centro no meio da grande área. Júnior tenta o lance individual. Mauro por baixo. Tomou limpo dele. Deu Marcelinho na cobertura, no cruzamento. Bateu cabeça à zaga. Mauro tirou de tudo. Pressão do Mengo. Júnior Baiano. De longe. Agora o Flávio dominou firme. Não havia ninguém do Flamengo para o rebote, né? Reveja o lance. Júnior Baiano. Chegou bem no lado direito o goleiro Flávio Tênios da equipe do São Cristóvão. 1 a 0 para o Flamengo. Gotardo vem puxando o ataque. Paulo Nunes pela direita. Gaúcho no meio. Levou bem de cabeça. Bateu no Guru. Veio lá da direita o Catu para fazer a cobertura. A luta do Anderson com o número 7, Paulo Nunes. Divino do Anderson. Só lateral para o Flamengo bater. Nesta sexta-feira, dia 22, às 7 da manhã, pela Bandeirantes. Exclusivo, hein? Copa do Mundo de Voleibol Masculino. Direto do Japão. Brasil e Coreia. Flamengo vence por 1 a 0. E quando o Mengo tem a posse de bola, veja. O São Cristóvão recua todas as suas peças, congestiona o meio do campo. E quando rouba, vem com tudo, hein? Pelo menos neste começo do segundo tempo. Já temos sete minutos de fase complementar. Marcão. A falta do Júnior. Já batida. Paulo Andrade, o artilheiro do São Cristóvão. Tem seis gols na Copa Rio. Insistiu e tomou, mas tomou com falta. Vai a loucura, hein? Ele achou que estava limpo. Foi feitar o juiz. Já deu o amarelo. Vai sair o vermelho. Vai, vai ter que dar o vermelho. Vai sair o vermelho. Tem que dar o alá. E o Tino também foi lá, rapaz. O Tino está segurando a mão direita do árbitro, evitando que ele levante o vermelho, né? Porque quando o Paulo reclamou da marcação da sua falta, ele já mostrou o amarelo. O Paulo Andrade foi em cima do senhor Jorge dos Santos Travassos, feitando o árbitro. Saiu o amarelo para o Marcão, o capitão. Não, o número dois, o Tino. E agora sim, o vermelho. Está expulso. Está expulso o jogador número cinco, o Marcão. Ele tinha que expulsar alguém, né? Ele tinha que expulsar. Ele estava na obrigação de expulsar alguém. Não, não. Aí o Paulo Andrade, que me desculpe, ele pediu a expulsão. Não deixou outra opção para o árbitro, Gerson. Exatamente. Além de... Ele podia até reclamar a falta também, mas não dessa maneira. E ele ainda partiu para cima do juiz. Ele expulsou o Paulo Andrade, na verdade. É, o Paulo que feitou o... É, mas eu não entendi. Mas ele apontou para o Marcão. Ele arrancou o cartão vermelho na cara do Marcão. Tá, tá. Ele mostrou o amarelo para o Tino, que parece com o Marcão. Também é aquele criouro forte que joga ali pela intermediária. E... Antes do time reclamar e receber o amarelo, ele tinha mostrado na reclamação do Paulo Andrade o cartão para o número sete. Daí o Paulo correu para o juiz, peitou o juiz e recebeu o vermelho. Olha o Flamengo chegando. É que ela não passou do Marcelinho para o Gaúcho, porque o Flávio Tênios ficou com ela. Tá justa a atitude do árbitro, Gerson? Tá justa. Eu acho que o Paulo Andrade é que não devia ter feito aquilo. Tá bem. Ele podia até reclamar da marcação. Ele achou que não foi pau. Tudo bem. Agora, não com aquela... Daquela maneira. Jogou a bola e ainda partiu para cima do juiz. Queria o quê? É. Joga com dez daqui para frente. Os Sancres sovam. Estamos com nove minutos e trinta do segundo período em Caio Martins de Iterói. Flamengo 1 a 0. Júnior. Defeito, escorou para o Marcelinho. Fez a passagem de A pela esquerda. Estava muito marcado, né? Estava duramente marcado pelo... Número 8, o Cadu. E a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de canto para o Flamengo, lá pela ponta esquerda. Vem aí de 23 de novembro a 1º de dezembro. Primeiro torneio mundial de clube de basca de mão feminino. Lá no Parque São Jorge, hein? Pelo Brasil, com o Seca com Hortência. BCN com Paula. E mais equipes da União Soviética dos Estados Unidos, Espanha, Cuba, Austrália e Senegal. Grandes jogos do Parque São Jorge. A partir do dia 23. Com cobertura total da Rei de Bandeirantes. Falei o escanteio. Já tirou de cabeça o Cadu. Voltando para o Júnior. Está sozinho o Zinho na meia-lou. O Júnior viu. O que é que ele não vê? O Zinho ajeitou para o Piá. Ficam pedindo os flamenguistas um desvio na zaga. O árbitro estava em cima. Disse que não houve. Só tiro de meta para o Flávio bater o Otávio Muniz. O Zinho preferiu servir o Piá, que vinha de trás para bater. Na verdade, ele bateu com força. Eu fiquei até com a impressão de que foi escanteio, porque a bola havia batido no defensor do São Cristóvão. Foi o que o Flamengo reclamou, né? Ei, o que é isso? A bola não saiu da grande área. É, da grande área, exatamente. Vai ter que voltar. É bagunça. Amanhã, na Paixa Nobre do Esporte da Bandeirante, 18 da noite, um grande jogo do basquete da NBA. O basquete profissional americano. Portland e Minnesota. Deveríamos mostrar o campeonato espanhol, Burgos e Real Madrid. Mas por problemas de geração, o espetáculo de futebol pelo campeonato espanhol será substituído pelo grande espetáculo do basquete do americano profissional da NBA. Portland e Minnesota. Amanhã, na Paixa Nobre, das 8 da noite, aqui na Bandeirante. Fique ligado. Anderson pegando por trás ali, pau e bola, né? Derrubando o ponteiro Paulo Nunes, autor do gol do Flamengo. Veja a charanga do Mengo, né? E a falta marcada contra o gol do São Cristóvão. Esse jogador Anderson, que em qualquer hora vai abraçar um cartão vermelho. Ele já tem o amarelo. Já tem. E a quarta por trás que ele faz no segundo tempo. Amanhã, 10 da noite, violência contra crianças. Catarça a terça máxima, inédito aqui na Bandeirante. Júnior batendo. A bola escorada. Ficou sozinho. Não valia nada, né? Não valia nada. Ele estava completamente na banheira, o Paulo Nunes. Quando a bola veio alta, escorada pelo Wilson Gotardo, lá na grande área do São Cristóvão. Está perto o Bandeira, Muniz? Está, está corretíssimo o Bandeira. O Paulo Nunes estava dentro da pequena área. O Flamengo tem esse jogo hoje a terminar com o São Cristóvão. E depois mais três partidas. O Campo Grande, aliás, o Vasco domingo, clássico da rodada. Campo Grande no dia 2. E o Botafogo no final, na última rodada, no dia 7 de dezembro. No fim de ano, nas suas reuniões com os amigos, não se esqueça de levar o seu vinho sangue de boi. Sangue de boi, o grande vinho do Brasil. Sempre uma boa nas grandes comemorações. 1 a 0 Flamengo, lá vem Marcelinho. Descolou o Júnior na meia-direita. Toque para o Gaúcho na meia-luga. O Gaúcho não esperava. Ele estava sentindo que o Júnior ia aproveitar o Paulo Nunes livre na ponta direita. Para depois, sim, partir o cruzamento para o Gaúcho. É que o Júnior, enquanto o pessoal conta de 1 a 10, ele vai de 1 direto. Exatamente. Aí é que é o problema. Então, eu achava que o Júnior devia estar até uma dominada na bola. Então, a dominada ele domina e toca. Fica mais fácil. Mas o Júnior não vai pelo caminho mais fácil. Ele vai pelo caminho mais rápido. Mais fácil para os outros. Mais fácil para os outros. É isso aí. São lances que diferenciam o crack, né? Eu fiz uma matéria com o Júnior em uma oportunidade sobre veteranos. E ele me deu uma resposta naquela oportunidade que me chamou a atenção. Quando eu falei para ele, qual é a vantagem que você tem sobre os outros? Ele falou que eu conheço todos os atalhos do campo. Aí eu chego mais rápido. É o que ele fez agora, né? O pessoal estava indo pela estrada asfaltada. Ele veio pelo atalho, né? E quase deixou o gaúcho no giro na meia lua. De frente para o gol e só com um homem na marcação. Escanteio para o Flamengo aqui pela direita. Já vamos chegando à marca dos 14 minutos do segundo tempo em Niterói. Flamengo 1 a 0. Gol de Paulo Nunes a 43 e 30 no primeiro tempo. É a faixa nobre do esporte da Bandeirantes no Campeonato Carioca. Segundo turno, valendo a Copa Rio. Júnior no escanteio no primeiro pau. É que o Marcelinho não conseguiu dar o toque de cabeça para o meio da pequena área. Está saindo o São Cristóvão. Sandro deixou de graça, de graça para o Zinho. Júnior em condição legal. Tabelinha para o Zinho. Ludemar. Quarto zagueiro, Wilson Gotardo. Passagem do lateral esquerdo do Pia. Toca a bola o Flamengo, vai descolando espaços. Ludemar chegou. Chegou com o gaúcho por passo dele. Guru fez a obstrução pelo São Cristóvão. Gilson com o Gotardo e a falta contra a equipe do Flamengo. E o São Cricri vai mexer, Muniz. Vai mudar, vai sair o Tino. Que entrou com a dois, mas jogou de lateral direito. Jogou no meio de campo. E o Catanha, número 16, vai para o jogo. Catanha. Juiz disse que foi normal a chegada para o desarme do Júnior Baiano na grande área em cima do Ronaldinho. Comandante de ataque do São Cristóvão. Fica de estatura na cintura do central do Flamengo, o Júnior Baiano. Ele tem 1,57 contra 1,92 do Júnior Baiano. Só. 1 a 0 para o Flamengo. Não sei. Aí por dentro já está claro que ficou difícil. Sempre foi difícil para o Flamengo nesse jogo. Não adianta insistir muito por ali, não. A menos que ela venha de lado, né? Daí, claro, o Gerson está cansado de dizer isso aqui. Exatamente. E agora é essa tabela com o Gaúcho que eles estão insistindo. O Gaúcho não pode ficar plantado para a tabela. Ele tem que vir de encontro. Aí sim, ele vai chegar na frente do zagueiro, ele toca antes para a passagem de quem tocou para ele. E do contrário, se ele ficar plantado, o zagueiro chega, prensa com ele, tromba com ele. Quer dizer, fica difícil. Acaba dando de canela. Aí complica, realmente complica. Agora, o jogo não é por ali. O jogo está fácil. O São Cristóvão tem menos um. Abriu um pouco mais o meio. Abriu tranquilamente o lado esquerdo e o lado direito. O Flamengo pode passear por ali. Olha aí. É verdade. O São Cristóvão joga com 10 com a expulsão do Paulo Andrade. Você se lembra? Por reclamações. Junto ao árbitro Jorge dos Santos Travassos. E convenhamos até aqui uma boa atuação na partida, marcando bem o jogo. Em nenhum momento as suas decisões influíram no andamento da partida, até aqui pelo menos. 1 a 0 para o Flamengo. Charles adiantou muito a bola. E o Ronaldinho vem tentar sair. E o Charles pratica a pauta. Bandeirantes, o canal do esporte. Condicionador de ar Springer Mundial 7,5. O primeiro com três anos de super garantia. 1 a 0 para o Flamengo. teve que voltar para o arqueiro Flávio Tênios. Diariamente na programação da Bandeirantes, de segunda a sexta, às 8 da manhã, o Dia a Dia. Notícias e serviços para você. E no dia a dia, o Psyon com tudo sobre o esporte com a Ana Cláudia. Fique ligado. Fique ligado. Gilson. O Piar corretamente esperou o corte por dentro. Tomou fácil. Na sobra. Lançamento lá para a grande área. Foi o Ronaldinho. Ficou fácil para o Jumar. Júnior vem puxando o contra-ataque. Está aberta a zaga do São Cristóvão. Zinho dominou por dentro. Vai para a meia-lua. E o Marcão acabou dominando faltosamente o Zinho. Sentindo o perigo. O capitão do São Cristóvão. Fechando a porteira. Reveja o lance. Uma falta frontal à meta do São Cristóvão. Um bom momento para o Flamengo nesse segundo tempo. O Flamengo não está sabendo aproveitar essa abertura que já existe no meio do campo. do São Cristóvão. Exatamente por causa da expulsão do Paulo Andrade. Que vinha fazendo um bom trabalho no meio do campo. Junto com os outros jogadores. Então tem que aproveitar o toque rápido. Vindo do meio do campo do Flamengo. Entrando na intermediária do São Cristóvão. Está aí para frente com a maior rapidez. 19 minutos. Caúcho foi quem bateu. O Zinho e o Júnior ficaram fazendo ali a cena. O Caúcho tentou surpreender. Mas carimbou a barreira. Catanha puxa o contra-ataque do São Cristóvão. O Júnior do Baiano em cima. Limpo, limpo. Valeu. Segue o lance. Lá vem o Flamengo para a esquerda e o Ildemar. Um pouco sem ter onde jogar o Ildemar. Nessa pressão do Flamengo, né? Está procurando ali as beiradas do campo. Descolando os espaços vazios. Mas isso, o Ildemar tem que continuar trabalhando aonde ele estava trabalhando. Deixa o Marcelinho deslocado lá pelo lado esquerdo. Ele puxa a marcação e vem o piar. Como no primeiro tempo, a mesma coisa do lado de cá. Olha o Júnior. Largou o Marcelinho, mas o Bandeira marcou. Marcou impedimento do Marcelinho na ponta esquerda, hein? E a galera do Mengo não gostou, Tataque. Não, mas eu preciso confessar que realmente estava impedido. Eu queria acrescentar o seguinte. Que na última sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado, o Flamengo completou 96 anos de existência, né? Foi fundado em 15 de novembro de 1895. Aí do Flamengo. Marcelinho no lançamento do Júnior. Olha o Marcelinho em lance individual. Olha a sobra do Zinho, pressão do Flamengo. Charles chegou pela direita, cruzamento em cima do Gaúcho, tira a zaga. Na sobra, a falta do Júnior. Na disputa de bola ali à frente da grande área do São Cristóvão. Bandeirantes, o canal do esporte. Golden Cross. Saúde em primeiro lugar. Amanhã na faixa 9 do esporte, 8 da noite aqui na Bandeirantes. Basquete profissional norte-americano. Basquete da NBA, Portland e Minnesota. Um grande espetáculo pra você. Vai mudar o Flamengo. Vai entrar o Djalminha, que tem a camisa número 15. Vai entrar no lugar de quem, Djalminha? Esquerda. No lugar do Marcelinho. Vai fazer o quê? Jogar ele pela ponta esquerda aberta e explorar bastante jogado pelas pontas. Muito bem. No lugar do Marcelinho, pra jogar aberto e explorar as pontas, o Djalminha tem a camisa número 15. Djalma Dias. Sim. Djalminha é filho do Djalma Dias, né? Entrando alto, 22 minutos do segundo tempo. Saindo o Marcelinho e vindo pro jogo com a número 15. Mozart. Breve em sua locadora. O garoto sabe jogar, hein? Ele é... independente de saber jogar, eu também já vi jogar sim, mas é uma dureza, né? É, realmente. Agora, o pai jogava uma enormidade, jogou comigo, e ele é um bom jogador. Agora, o Carlinhos coloca um jogador habilidoso, tão habilidoso quanto o Marcelinho, né? E descansado, pra dar mais um sufoco na defesa do tipo de São Cristóvão. E naquele setor, aonde ele sabe trabalhar bem, com o apoio do Pia, e a chegada do Zinho, lá pela meia-esquerda, ou do Júnior. Já chegamos à marca dos 23 minutos do segundo tempo, aqui em Niterói. Flamengo 1 a 0. Bandeirantes, o canal do esporte. Serviço de oficina em três vezes sem acréscimo, só nas concessionárias do Rio e Espírito Santo. É a faixa nobre do esporte na Copa Rio, segundo turno do Campeonato Carioca 91. Flamengo 1 a 0. O Júnior tá lançando nesse segundo tempo, não errou, 1. Zinho com o Gaúcho, tá legal, saiu de trás, vai no fundo, cruzou. Chega a tarde de Zalminha lá no segundo pau. Chega a tarde de Zalmadias. Numa jogada perfeita, reveja. A bola aberta pro Gaúcho, saiu depois do lançamento, cruzou perfeito no segundo pau. Tentou no peixinho de Zalmadias, errou a pontaria. Tiro de meta, um bom momento do Flamengo no segundo tempo. 23 e 30 da fase complementar, Tata. O que bate na bola ao Júnior é uma coisa impressionante. Parece que ele joga com a mão a bola, né? Ele meteu uma bola nozinho, perfeita. O Gaúcho quis chutar, viu? Ele não quis cruzar aquela bola, não. Infelizmente, o de Zalminha chegou tarde. Daqui a pouco, logo após o futebol, na trilha dos Chayenes. Cartaz desta segunda sem lei na Bandeirante. Tá valendo. O Gaúcho vinha de trás, mas o lançamento foi prozinho da esquerda. Olha o de Zalminha, de Peixinho de novo. Errou outra vez à direita. É a segunda, hein? Uma vez do Gaúcho pela direita, esta agora lá pela esquerda de Zalminha, tentando o golpe de cabeça, errando por pouco, por pouco. Entrou bem o número 15, hein? Duas jogadas, duas oportunidades. Quase cabeceou naquele cruzamento que não foi o cruzamento do Gaúcho. E agora meteu de Peixinho pra ali ele foi. Nesta sexta-feira, dia 22, 7 da manhã, Copa do Mundo de vôlei masculino pra você, direto do Japão pela Bandeirantes. Brasil e Coreia. Flamengo vai mexer de novo, vai colocar Marquinhos, número 14, na equipe. Olha o Flamengo, Júnior, que passada pro Gaúcho lá pela esquerda. Chegou no mano a mano com a marcação do Guru. Prendeu muito o Gaúcho, prendeu muito o Gaúcho. Fez o giro. Conseguiu o cruzamento. Ah, se o Paulo Nunes não faz o Peixinho, deixar-se passar. O Charles vinha com o dedo no gatilho pro tiro. Vai sair o lance. Vai sair o Idemar pra entrada do Marquinhos. Com que função, Marquinhos? Pra mim procurar ficar aqui mais na marcação aqui atrás, né? Procurar proteger bem as águas e os laterais. Tá gastando a sua regra a três. O técnico Carlinhos do Flamengo. E de fato, o Idemar. A partir dos 15 minutos iniciais, com a pressão territorial do Flamengo, perdeu a função do time, né? Carlinhos. Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar o Carlinhos aqui, perdão. É pra deixar o time mais ofensivo, é lógico, né, Carlinhos? Azul. É isso aí. Vai tentar aumentar o placar, né? Exato. Tô procurando isso. O técnico do Flamengo tá procurando isso. Isso quer dizer gol, né? Exatamente. Agora, a função do Idemar é um pouco mais plantado. Agora, esse Marquinhos, ele era titular, ele jogava na meia. Ele jogava um pouco mais adiantado. Ele sabe jogar um pouco mais atrás, mas ele joga um pouco adiantado. E, normalmente, quando ele entra no time, é o Júnior que fica um pouco mais plantado. Porque ele vai fácil na frente e volta com facilidade também. A gente já percebeu isso. Logo após a sua entrada, o Júnior já se fixou ali no círculo central. O jogador que entrou agora no Flamengo, Marquinhos, tem a número 14. Charles. Sai aqui com o autor do gol do Flamengo, Paulo Nunes. Júnior chegando. Grande passada do Paulo Nunes. Então, a falta do Anderson. Quando o Mauro já tinha sido levado por uma grande pinta do Paulo Nunes. Na cobertura, o Anderson matou a jogada. Se permanecer esse resultado de vitória, o Flamengo vai a 14 pontos ganhos, com 6 vitórias, empata no Botafogo na liderança da Copa Rio e passa no total de pontos, vai a 31. Só que um detalhe, né? Dos três primeiros, o Flamengo é que tem o pior saldo de gols. Olha o Júnior, uma falta de lado pela direita do ataque do Flamengo. É um bom momento do Flamengo. Olha o Júnior. Ronaldinho tirou. Olha a sobra do Marquinhos. Gilson tirou. E o Catanha complementou. Esse é o número 8. Cadu. Foi falso. Falta clara do Wilson Gotardo. Meteu a mão no peito do Cadu, brecando a saída para o ataque da equipe do São Cristóvão. Bandeirantes, o canal do esporte. Sangue de boi. Sangue de boi, o grande vinho do Brasil. Está difícil para o São Cristóvão esse segundo tempo, né? Começou animado, mas a expulsão do Paulo Andrade acabou deixando o time com menos um e além de tudo mais descrente, né? Exato. Quebrou um pouco o esquema do time. É. Um pouco não, muito. Porque ele abriu, ele foi obrigado a abrir o meio do campo. E foi obrigado a voltar com mais um para o meio do campo que estava no ataque. Olha o Flamengo chegando lá pela esquerda. Gaúcho ajeitou bem de cabeça. É que o Zinho não conseguiu. Ele tinha na frente o zagueiro central, o Guru, né? Atrapalhando o seu giro. O hábito acabou marcando até a falta do Zinho em cima do zagueiro central do São Cristóvão. Com o goleiro Flávio Tênis já levando o lance de vantagem, né? Ele ficou com troco. Reveja. O Edmilson, número 14, vai no time do São Cristóvão daqui a pouco. Lembrar o telespectador da Rede Bandeirantes que como aconteceu na passagem do primeiro para o segundo turno, dois times vão cair para o grupo B e dois vão subir para o A ao final dessa fase. Madureira, Volta Redondo e Friburguente que estão ali no grupo B dividem as três primeiras posições. E o São Cristóvão, Goitacaz e o Taperuna as três últimas posições desse grupo A. E por incrível que pareça, Marco Antônio, por incrível que pareça, dois jogadores do São Cristóvão estão aterrorizando a zaga do time do Flamengo. Quer dizer, quatro marcando dois, ainda um cabeça de área. Normalmente, três, para um, três, para dois, chegando o quarto homem para a marcação e sempre está um sufoco. Ele tem que organizar, arrumar, posicionamento ali dos homens de meio do campo com os zagueiros. Para os zagueiros querendo ultrapassar o meio do campo, fica sempre mais difícil. Jairzinho vai mexer e tirar o Gilson, hein? É, exatamente. O Gilson estava se fazendo, estava fazendo aquilo, como a gente costuma dizer na Gia do Futebol, fazendo aquele miguezinho ali para participar dessa jogada de ataque, mas ele vai sair e vai entrar o Edmilson, número 14, que tem um gol no campeonato. Teve um bom primeiro tempo o garoto Gilson, mas depois que o Sanko Estóvão não conseguiu mais passar do meio de campo, ficou difícil para o ataque jogar, né? Está tentando outro caminho o Jairzinho e a falta batida no peito do Gilmar, que faz a sua primeira defesa aos 30 minutos deste segundo tempo. Primeira defesa efetiva mesmo, né? Ele fez uma no primeiro tempo e uma agora no segundo tempo. 1 a 0 para o Flamengo, gol de Paulo Nunes, número 7. Ronaldinho, comandante do São Cristóvão, com Gotardo, Gotardo com Gilmar. Uma jornada tranquila até aqui para o clube de regatas do Flamengo, né? Falta do Catanha, se atirando em cima do Paulo Nunes, já foi punido o time do São Cristóvão. Bandeirantes, o canal do esporte. Condicionador de ar Springer Mundial 7,5. O primeiro com 3 anos de super garantia. Flamengo lá pela esquerda, Pia cruzando. Já está tirando o Mauro de cabeça, a sobra para o Zinho. Na trave, Gaúcho na sobra, em cima do goleiro. Um lance para deixar a torcida arrepiada aqui em Caio Martins. Zinho na trave, na sobra, de cabeça, Gaúcho no goleiro e não saiu o segundo gol do Flamengo. Bebeja o lance. Zinho, de onde pegou, hein? Uma pomba no travessão. O goleiro ficou caído. Na sobra, Gaúcho, Gaúcho em cima dele, em cima do goleiro. Defende Flávio e evita o segundo gol do Mengo, Tatá. Impressionante a pancada do Zinho e a sorte do Flávio. Foi uma pancada no joelho do Paulo Nunes. Ele está sentindo dores terríveis aqui. O jogador atingiu, infelizmente, o Paulo. Ele vai retornar para o jogo. Jogado impressionante. O Flávio está caindo, fazendo uma serinha. Essa, essa, com o Gaúcho, sozinho, com a violência que ele cabeceou. O goleiro, a bola bateu no goleiro, né? Ele não teve a intenção de fazer a defesa. Quer dizer, ele teve a intenção, mas na hora a bola acabou batendo nele. E o Júnior vai cobrar a falta e o Flávio está caído. Está aí o Júnior, no canto do seu vídeo, aí conversando com o Banco do Flamengo, pedindo um pouco d'água, não é mesmo? E o... o bom goleiro, ele tem que ter uma dose de sorte, não? É... Numa época boa do futebol brasileiro, existia um goleiro, os amigos conheceram, o Castilho, infelizmente, já nos deixou, ele pulava para o canto direito e a bola batia no pé esquerdo dele, quer dizer, no pé dele, do outro lado. Quer dizer, era um negócio incrível. Ela batia na trave, batia nele, sobrava para o atacante, ele pulava para o lado, a bola batia nele, do outro, quer dizer, ele fazia miséria dentro do gol, agora tinha uma sorte, era um excelente goleiro, chegou a ser goleiro da seleção brasileira, jogou. Mas tinha... levava aquela dose muito grande de sorte, pulava para o lado, ela batia na trave do outro. Carlos Castilho, jogou no Fluminense, a leiteria famosa do Castilho, e grande companheiro. pela sua sorte, jogou a Copa da Sulíça em 54. Olha o Júnior, falta contra a equipe do São Cristóvão. Sem ninguém na barreira, então o Júnior escolhe o caminho, é sempre o gaúcho. Olha o Júnior Baiano, o goleiro bateu roupa, ou não, bateu, marcada a falta, né? Já tinha sido um gol contra ali do número 8, o Cadu, pegou de rosca na bola, né? Mas o jogo já estava parado com a impressão do Júnior Gaúcho em cima da zaga do São Cristóvão. Revejo o lance, Otávio Muniz. É, você ter um replay aí em cima é indiscutível o que a imagem diz. Mas na jogada que a gente tem uma fração de segundo para ver, eu vi o Flávio Tênis indo passar por cima do Júnior Baiano. Exatamente é o contrário. O Júnior estava de costas, o Flávio é que foi para cima dele. Olha, pelo replay aqui, Tata, você está coberto de razão. Claro, a falta não foi, se foi alguma falta foi do goleiro no Júnior Baiano. Mas aqui no Brasil, Tata, você está... É, ontem a gente falou nisso. Exatamente, é que você olha para o goleiro e a falta não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Júnior estava à frente da bola pingada, o Júnior Baiano, o goleiro veio por trás para socar a bola e trombou com o Júnior que estava de costas. Daí a sobra ficou ali nos pés do número 8, o Cadu que deu uma rosca para dentro, fazendo um gol contra. O hábito marcou a falta do Júnior Baiano, uma seuda, cama de gato, digamos assim, do Júnior Baiano no arqueiro Flávio Tênis que para o Tata lá embaixo, para o Gerson aqui em cima, para nós próprios e para as imagens da bandeirante, não se caracterizou. A bola está chegando com facilidade lá do lado esquerdo do Flamengo sem marcação nenhuma pela defesa do São Cristóvão naquele setor. Agora, está demorando muito a sair daquele setor. É mais rápido, com maior rapidez daquele lado, vai chegar o Gaúcho, passe, passe. Júnior no escanteio do Flamengo, fechadinho no primeiro pau. De cabeça, tirou ali outra vez o Cadu, meteu pela linha de fundo, vai repetir o escanteio Júnior lá pela ponta esquerda. É a faixa nobre do esporte na rede bandeirantes do Campeonato Carioca, oitava rodada do retorno que vale a Copa Rio. Primeiro turno, valendo a Tata Guanabara, ficou com o Fluminense, você sabe. Júnior. A bola atravessou ali a linha de grande área, não tinha um pé para aproveitar o desvio do Djalma Dias. Agora é só lateral para o São Cristóvão. Bandeirantes, o canal do esporte. Golden Cross, saúde em primeiro lugar. Já chegamos à marca dos 36 e 30 do segundo tempo em Caio Martins, Niterói. Flamengo 1 a 0, gol de Paulo Nunes a 43 e 30 do primeiro tempo. Mas o Flamengo criou boas oportunidades, hein? Lances agudíssimos contra o gol do São Cristóvão. Júnior. Marquinho. Libera bem o Charles. Paulo Nunes. Com o Charles, bom toque para o Charles, anda o cruzamento para o Gaúcho. Guru. Anderson e o goleiro Flávio. Amanhã, na faixa nobre do esporte 8 da noite, basquete profissional norte-americano. O basquete da NBA, sempre um grande jogo, em Portland e Minnesota. De novo o Flamengo. Joga com 10 homens a equipe do São Cristóvão. no começo do segundo tempo foi expulso o Paulo Andrade, número 7. E daí para frente, baixou as guardas a equipe branca do São Cristóvão. Júnior, tem o Piar lá embaixo se quiser. Jogou com o Djalminha. Lá vem com o Djalma Dias. De calcanhar para o Piar, Júnior se aproxima. Júnior. Dominou fácil ali o Mauro, quarto zagueiro do São Cristóvão. Djalminha em cima dele. tiro de meta para o São Cristóvão o bater. Daqui a pouquinho, após o futebol, na trilha dos Chaianes. Cartaz nesta segunda, sem lei, aqui na Bandeirantes. já chegamos a 38 minutos e 30. 1 a 0 para o Flamengo. Marquinhos. Deu em cima do Sandro. está com o Caimbras, está com o Piar lá, segue o jogo. Catanha. Boa bola atravessada. Olha o São Cristóvão chegando. Sentando ali o Edmilson. Edmilson em cima dele, adivinha quem, cobrindo todo mundo, adivinha quem. Júnior saindo com o Mengo. Se mandou o Júnior Baiano. Lá vai o zagueiro central do Mengo e a falta, claríssima falta do Mauro, que deixou o Baiano passar com a bola e esqueceu o pé no pé de apoio do central do Flamengo. Reveja. Mas é o Marco Antônio? Foi pau aí. Olha aí. Mas já tinha perdido a jogada o Júnior Baiano. Agora, uma coisinha. Vamos voltar um pouquinho ali. Foi pau ali no atacante do São Cristóvão. Ele deu um drible de corpo e puxou a bola para o outro lado. Quer dizer, ele girava sobre a bola para pegar do outro lado e puxaram a perna dele do atacante do São Cristóvão ali na meia lua da grande área. É verdade. Porque eu estou longe. Porque, de repente... É o primeiro lance passível de crítica do árbitro Jorge dos Santos Travassos nesta partida, né? Olha a falta contra o gol do São Cristóvão. Moral do garoto Flávio Tênis, goleiro do São Cristóvão. Com o Júnior na cobrança, dispensou a barreira. Bola erguida para o Gaúcho. E a carga do Gaúcho em cima da zaga do São Cristóvão e a falta marcada contra o Flamengo na grande área branca. Bandeirantes, o canal do esporte. Serviço de oficina em três vezes sem acréscimo, só nas concessionárias do Rio e Espírito Santo. já rodamos quarenta minutos e quarenta do segundo tempo em Niterói. na zero para o Flamengo. Gol no primeiro tempo aos quarenta e três e trinta do Paulo Nunes. Esse que recebe o toque profundo do lateral, Charles. Boa tabela com Charles. Paulo Nunes. Olha o cruzamento para o Gaúcho. Dominando o peito, girando para o gol. Gaúcho número nove. Reveja o lance. Dominando o peito em cima do zagueiro central, o número três, Guru, fez o giro aos quarenta e um e trinta do segundo tempo. Gaúcho número nove. O segundo do Flamengo aqui em Caio Martins em cima do São Cristóvão. Veja a festa do Gaúcho. Está em festa da torcida rubro-negra. Flamengo abre dois a zero em cima do São Cristóvão. Muniz. Há que se destacar a jogada aqui do lado direito do Paulo Nunes e do Charles, né? Toques de primeira envolvendo os três zagueiros que estavam na marcação até que saiu o cruzamento perfeito no peito do Gaúcho. Matou e virou. Volta a artilharia do Campeonato Carioca com treze gols ao lado de Valdeir e Bebeto. Gaúcho faz o décimo terceiro gol também do Flamengo no segundo turno na Copa Rio. Dois a zero para o Flamengo aqui no Caio Martins. Você viu essa aí? O Júnior aos quarenta e dois minutos do segundo tempo carrinhando ali para evitar um lateral para aproveitar uma sobra de ataque da equipe do Flamengo. E claro, a torcida de pé aplaudiu o grande capitão da equipe rubro-negra. E você vê uma coisa, Marco Antônio, com a entrada do Marquinhos e a entrada do Djalminha, ele botou muita rapidez em cima já do São Cristóvão cansado e desfalcado. Está certo? Está com um a menos. Exatamente. Então, já o Zinho fazia essa jogada rápida de meio do campo junto com o Júnior e o Paulo Nunes. Ele apressou mais o ritmo a partir da entrada da intermediária, daí, a partir daí e pela de extremos. Paulo Nunes livre, 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 não tem ninguém lá para o golpe de cabeça. Tirou a zaga do São Cristóvão. Júnior, que partidaça faz o Júnior. Uma aula, né? Uma aula aqui no horário nobre da Bandeirantes, na faixa nobre do esporte da Bandeirantes. Olha o contra-ataque do São Cristóvão. Catanha pela esquerda. Trabalha com Edmilson. Tirou o piar. Saiu a renda aqui, Marco Antônio, 7 milhões e 530 mil para 2.496. tem dois pagãos. Contra-ataque armado pelo piar, hein? Zinho, Gaúcho, Flávio! Mergulha bem o goleiro do São Cristóvão no contra-ataque bonito. Piazinho, cabeça de Gaúcho e a defesa do marqueiro Flávio. Aos 44, né? Essa foi muito profunda. É, mas é... Eles estão procurando o Gaúcho a todo vapor. Qualquer bola, levanta a cabeça sendo o Gaúcho. Tem que dar um tempo. É melhor armar um pouco mais, preparar um pouco mais, porque senão o Gaúcho vai morrer, tá certo? Todo mundo está correndo atrás para ele ser o artilheiro, porque todos os jogadores do Flamengo. Mas tem que dar um tempo, senão o cara estoura lá na frente. E já chegamos a 45 cravados. Vamos para os acréscimos aqui em Niterói. 2 a 0 para o Flamengo. Paulo Nunes a 43 e 30 do primeiro tempo. E Guaúcho a 41 e 30 do segundo tempo. Último ataque do Flamengo se der tempo, hein? Lá vem o Zinho pela esquerda. Acabou desarmado pela cobertura do Mauro. Daqui a pouquinho na trilha dos Cheyennes, na segunda sem lei da Bandeirantes. E amanhã, NBA na faixa nobre do esporte, às 20 horas. Portland e Minnesota. Olha o cruzamento na grande área do São Cristóvão. Gaúcho, sempre Gaúcho. Tirou a zaga. Júnior, sempre Júnior. Anderson só protegeu. A bola vai se perder pela linha de fundo com mais um tiro de meta para o São Cristóvão. não há tempo para mais nada. Termina o jogo, Flamengo 2 a 0. Voltamos a São Paulo com Luiz Andreoli.